Música Casa do Bom Samaritano e a Fátima inspira o peregrino Sira, Rússia Timor-Leste, durante a visita da Irmã Sira, Rússia Divina Providência. A Irmã Sira, Rússia Divina Providência, Rússia Divina Providência, Rússia Divina Providência. A Irmã Sira, Rússia Divina Providência. A Irmã Sira, Rússia Divina Providência. A Comissão Nacional da Juventude Católica Timor-Leste A Comissão Nacional da Juventude Católica Timor-Leste A Comissão Nacional da Juventude Católica Timor-Leste